Ora, saludações de Antibioticas, vamos aqui fazer um desafio que nos vai dar um XP porreirinho, portanto, nós vamos aqui a esta zona do mapa e vamos fazer um desafio dos nomes que substituíram os corais, então, nestes desafios que nos dão experiência extra. Estou no nível 40, portanto, tenho a experiência supercarregada, tenho aqui a nesta nova skin, que é nada mais nada menos que um herói personalizável, e agora vamos ali até aquela zona, não faltam ainda 1km e tal, portanto, vamos continuar aqui, portanto, se ainda não és subscrito do canal, não sei o que estás a esperar, subscreve, partilha e comenta, e diz então o que é que achas desta nova season, partilha com os teus amigos, o que é que achas dos novos modos, dos novos POIs, que são pontos de interesse relacionados com heróis da Marvel, ou personagens da Marvel, temos o novo grande peorio do Iron Man, que contém a casa de campo, e neste momento vamos ali ver o que é que os nomes estão a fazer, portanto, vamos ali, vamos aqui chegar mais perto, aqui temos o grande monumento do Bantera Negra, a seguir virá para a loja, vamos até aqui, exatamente aqui, acho que há aqui uma reunião de gnomos, ok, então vamos a terrar, acho que não vem ninguém entre as nós, louco, um tubarão, eu posso ser tubarão, temos aqui então os nomes, aí está, portanto, vai dar 25 mil, aí está, pronto, temos o desafio completado, ok, portanto, este vem através do Pets 14.10, e temos então aqui esta platica, depois podemos destruir toda a gente, vamos botar, mas pronto, temos aqui este desafio que nos dá 25 mil pontos de experiência, ok, portanto, obrigada por isso, tis, então,